na série B o jogo fechou ontem a rodada vinte e sete oitava do retorno em São Luís Sampaio Correia e Remo empataram por uma U o Sampaio saiu na frente com Léo Arthur aos doze minutos o empate do Remo veio no segundo tempo com Lucas Tocantins aos quarenta e dois o Sampaio Correia chegou aos trinta e nove pontos na nona posição o Remo é o décimo colocado com trinta e seis pontos. Hoje uma partida abre a rodada vinte e oito da série B nove e meia em Ponta Grossa jogam Operário e Náutico. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. E com a cidade de Esportes pela Itatiaia, meio dia e nove. Todas, como eu sempre digo, todas, absolutamente todas, do time azul, com o Emerson, que é Panciari. Um abraço, senhor de bola, Milton Naves, Júnior Brasil, aqui nos acompanha na Itatiaia, seja no radinho, seja também através da live no YouTube, um abraço pra todo mundo, sexta-feira de trabalho na Toca da Raposa, a tarde, pensando aí nesse compromisso contra o Brasil de pelotas, mas temos assuntos importantes, senhor de bola, antes de entrarmos aí de fato sobre essa questão relacionada ao trabalho do Luxemburgo com o time para o próximo duelo da série B do Campeonato Brasileiro. É porque hoje saiu o edital de convocação da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube, esse edital assinado pelo presidente do Conselho Najib, Geraldo Simões, dizendo sobre a questão relacionada ao mandato como conselheiro benemérito de Wagner Pires de Sá, ele que saiu do Clube Celeste ali no fim de dois mil e dezenove, início de dois mil e vinte, teve toda aquela comoção por parte da torcida e ele assinando a carta de renúncia do mandato que ele tinha após o Cruzeiro cair pra série B do Campeonato Brasileiro e todas as irregularidades que ainda são apontadas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, inquérito ainda rolando na Justiça pra saber os procedimentos que vão ser também instaurados. Mas em relação ao Cruzeiro, o que que a gente pode trazer? A realização da reunião, abre aspas, né? Porque diz o edital dessa reunião extraordinária. A realização da reunião tem como pauta a perda do mandato do conselheiro benemérito Wagner Pires de Sá, integrante do quadro de conselheiros do clube, com base no artigo dezoito do estatuto do Cruzeiro, observados ainda os artigos quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito do regimento interno do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube. Então, essa reunião que vai ser realizada no dia dezoito de outubro, uma segunda feira, a partir das seis e meia da noite, e findando aí ao fim da votação no Parque Esportivo do Barro Preto, na Guajajaras, todo mundo conhece, mil setecentos e vinte e dois, no Barro Preto. A reunião está sendo definida após aparecer da comissão competente, realizado seguindo os parâmetros determinados pelo estatuto do clube, regimento interno do Conselho Deliberativo e regimento interno da comissão de ética. Já assinou você, comentarista Júnior Brasil. Essa é uma notícia que o torcedor Milton também eh tava aguardando, tava esperando por conta de tudo aquilo que aconteceu e a gente noticia, seja no site, na rede social, seja aqui no no Dial da Itatiaia, que tem a ver com esse processo que o torcedor aguarda de alguma punição pra quem esteve no clube e não o conduziu da maneira que o torcedor esperava. Brasil, um abraço pra você. Um abraço pra você. Um abraço, PCR, torcedor, tem muita ansiedade com relação a isso, uma gestão desastrosa que levou o Cruzeiro a situação em que ele se encontra. Ali foi o início de tudo. Não, cê pode até considerar que tem início em gestões anteriores, de formas que também não foram tão positivas, mas a barraca foi chutada. Essa que é a verdade de maneira eh irresponsável, temerária em muitos casos e o torcedor cobra e uma resposta vai ser dada, não tenho dúvida, é a hora do conselho se posicionar, conselho que por muitas vezes em boa parte foi omisso, foi cúmplice, fechou os olhos, não cobrou como deveria e tem muita gente boa, muita gente séria no conselho do Cruzeiro, não tenho dúvida com relação a isso, mas que o conselho fechou o olho em muitas situações fechou, que seu olho fique bem aberto na vida do Cruzeiro, porque o conselho é o instrumento de fiscalização de uma gestão. Então que o conselho entenda, assuma a sua responsabilidade, porque aquela época que o conselho trocava voto por tapinha nas costas, viagem, camisa e churrasco, não dá mais. Ô Brasil e e o ouvinte que acompanha o Rádio Esportes, ô Milton, foi sempre uma pauta do do nosso Júnior Brasil, nosso comentarista Júnior Brasil, ele sempre falou dessa questão, é que precisava de ter essa moralidade dentro do clube, uma forma de limpar aí a imagem do Cruzeiro, porque não adianta, o time tá na série B, é lutando aí, é pra se manter, pagar salário, sendo que lá a turma do conselho também não ajuda, né? Então, é uma coisa assim, vamos colocar assim, tudo limpo para que o Cruzeiro possa andar. O Júnior cumpriu o papel dele, comentarista. Exatamente. A gente tem que cobrar, viu Milton? Obrigado aí pra série pela lembrança, Milton. A gente tem que cobrar porque o conselheiro, ele representa a torcida. Ele tá lá, não é pra brincar, ganhar ingresso, pra ganhar vantagens, ele pode ter situações que ele por fazer parte de um quadro, ele vai usufruir, mas ele tem que também eh fiscalizar, tem que acompanhar, ter compromisso, responsabilidade, cobrar, trazer transparência, brigar por isso, porque o conselheiro que é o cara que representa ali o torcedor, eh, pressupõe que seja um apaixonado e a gente vê que muitos tem outras paixões acima do clube, isso não pode acontecer. É, paixão, trampolim não vale em lugar nenhum, principalmente em clube de futebol. Ô, ô, Brasil, e além disso, o processo também dos outros conselheiros, tá com a comissão de ética, trocava essa ideia com o nosso Samuel Venanço, que faz o dia a dia do cruzeiro aqui, então, mais outras punições podem chegar e vai muito porque muita gente ainda eh fala do presidente Sérgio Santos Rodrigues e ele já tinha comentado isso há cerca de dois, três meses, que isso aconteceria, que já não era mais âmbito clube, era âmbito conselho, ali ele já tinha dado essa sinalização, que o cruzeiro já tinha ido aonde podia, agora não podia fazer nada que foge, que fugisse, melhor dizendo, a o ao estatuto, porque senão seria irregular, e aí voltaria tudo de novo. E pra ser, que seja analisado desses conselheiros que você falou, caso a caso, porque tem gente boa, tem gente que acabou caindo de gaiato, então que seja olhado caso a caso, pra que injustiças não aconteçam porque tem gente boa também no grupo. Lembrando que o conselho gestor do cruzeiro com grandes conselheiros do clube, aqueles ali pegaram uma um pepino daqueles que foi ali no fim do ano e a gente tem que cobrar, olha, do conselho gestor também com relação àqueles seis pontos, aquela dívida que não foi paga, mas o conselho gestor foi muito importante. Sim, isso não pode ser apagado. É, o conselho gestor, a gente fica claro, por tudo que vem acontecendo nessa atual gestão, ele deveria ter continuado, fechado aquele ano, fechado aquele término de mandato, teria sido muito melhor para o clube. É outra questão que a gente também tem que falar, porque muitos erros sucederam depois disso. Enfim, parte política, a gente dissecando aqui no Rádio Esportes, é importante trazer isso, mas agora só pra falar de time, torcedor quer saber da equipe que vai treinar a tarde na Toca da Raposa. E aí o Matheus Pereira cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Guarani, quem sabe sendo novidade na partida de domingo contra o Brasil de Pelotas. O Adriano foi expulso daquela confusão também, é, que aconteceu no jogo contra o CSA, ele cumpriu suspensão, pode retornar ao time, o Sobs também foi expulso a equipe, o Sobs hoje vive uma condição de reserva na equipe celeste, mas são boas notícias para o técnico Vanderlei Luxemburgo na montagem do elenco que tem esse compromisso dentro de casa e o Luxemburgo já disse, né? Mesmo com toda essa situação, espera aí o apoio do torcedor pra passar um pouco de carinho. O Moreno nem treina, né? O Moreno nem faz atividade, já viajou aí pra se eh reunir com a seleção da Bolívia, tem compromisso pelas eliminatórias, é uma baixa e por isso o Thiago deve entrar nesse setor ofensivo do Cruzeiro pro próximo jogo. Vamos esperar o Marcinho recuperado de um incômodo no pé direito, voltando a treinar com o elenco, é jogador muito acionado pelo Luxemburgo no segundo tempo, muito pela sua dinâmica, chutes de fora da área, pode desafogar o time em alguma maneira, o Norberto e o Elintonen ainda na preparação física, esses ainda não devem voltar. São questões aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai também resolver. E uma outra questão, eu vou chamar novamente o nosso Junior Brasil pra fechar, porque o Brasil Vitor Leque, jogador da base, vinte anos, já tinha algumas passagens no time profissional do Atlético e Aniense no ano passado, chegou ao Cruzeiro para compor o time sub-vinte, foi elogiado pelo Luxemburgo e ó, vou te falar uma coisa, não me espanto se Vitor Leque for titular de novo no domingo, e eu explico, pela forma do jogador, não se acomodou nessa questão ainda de ser base, mostrando nos treinos que poderia ter essa vaga no time titular, e foi acionado pelo Luxemburgo. Acho que é um jogador que pode ser aí o futuro do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, parceiro, organizar a casa, organizar os salários, procurar alternativas pra colocar tudo em ordem, porque o Luxemburgo fez o que os outros não tiveram competência e coragem de fazer, buscar nos meninos da base alternativas. É, já não é menino, tá aí na casa de vinte anos, mas o Vitor Leque entrou e concordo com você, com personalidade, mostrando o que pode ser útil e tem que ser aproveitado mesmo. Eu imagino que ele ficando no Cruzeiro daqui a pouco vai valer. A realidade do Cruzeiro não permite a gente falar milhões, milhões e milhões, mas vai ser muito valorizado e o Luxemburgo é precisa ser pensado pra continuidade do trabalho dele. O garoto já teve o aval do Júnior Brasil pra fechar, Milton, é uma informação importante do Vitor Leque, ele tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até maio de dois mil e vinte e dois, é notícia no nosso site da Itatiaia, pra você saber mais detalhes, o Cruzeiro pode comprar ele do Atlético Goianiense, pelo menos cinquenta por cento exercer esse direito de compra e quem sabe ser aí um futuro também para algo relacionado aos cofres do clube. Na próxima participação eu trago outros detalhes, show de bola.